O que foi, Lini? Vou abrir de novo, Gal. Você tá esperto, Lini. Tá esperto. Seguramos, seguramos. Gal, é isso! Pode jogar. Que isso? Beita, beita pra ele fazer cinco. Beita. Eu vou pegar pra ele. Não, não, não. Aí, vai, Gal. Vai, Gal. Pula nele. Pula nele. Meu Deus. É isso. Vai, Gal. Meu Deus. É isso. Pula nele. Pula nele. Pula nele. Ah, que beleza. Que beleza. Que beleza. Não. 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 Não.